Muito sofrimento e desespero para o povo judeu. Com a esperança de sua unificação e da criação de um Estado independente, o povo foi obrigado a enfrentar várias dificuldades, lutando por terra, mar e ar, sempre acompanhado espiritualmente pelos anjos, que finalmente trouxeram a independência de Israel. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL